E a repórter Carolina Becker também acompanhou a entrega do Centro de Capacitação Física do Exército ao Comitê Olímpico Brasileiro. O complexo será o local de treinos do Time Brasil durante os Jogos Rio 2016. O principal local de treinos do Brasil para os Jogos Olímpicos, o Centro de Educação Física do Exército, foi reformado e entregue ao Comitê Olímpico. Servirá como base de apoio para a delegação brasileira. Ele fica na Urca, no Rio de Janeiro, e foi eleito para ser o centro de treinamento de alta performance do Time Brasil. Receberá atletas de vôlei de praia, boxe, vela, handball, lutas, taekwondo e tiro com arco. O Ministério do Esporte investiu mais de 20 milhões de reais em reformas, obras e adequações. Para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016, Carlos Nusman, o local é uma conquista para os atletas. O Centro de Capacitação Física do Exército, a começar comigo, que eu daqui saí como atleta olímpico, e que isso é uma história, eu acho, exemplar, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, de como essa união, ela traz benefícios enormes à sociedade, ao esporte e aos atletas. O Brasil hoje já é reconhecido, conhecido e reconhecido como uma potência do desporto militar, graças ao programa de atleta de alto rendimento.